Muito bem, hoje é dia de voar. Quando eu digo voar, eu não digo saltar de paraquedas, cair. Eu disse voar. E quando eu digo voar, não é voar de avião. É um negócio chamado Sky Venture. Sky Venture é um túnel do vento gigante, onde você fica em cima de um ventilador enorme e você flutua no ar em cima desse ventilador. Olha, é uma das melhores sensações que existem. Vocês vão conseguir acompanhar isso por todos os ângulos, é claro, e eu acho que vocês vão se divertir muito. Vamos ver? Esse túnel de vento gigante é uma máquina capaz de produzir ventos relativos a um furacão de classe 5, como falamos no começo dessa matéria. São ventos de até 250 km por hora que fazem você levitar sobre uma tela. Na realidade, são 5 hélices colocadas na parte de cima do aparelho. Vendo o instrutor fazer parece fácil, né? Bom, voltando aos principiantes, antes de entrar, você deve fazer uma aula que ensina, entre outras coisas, qual a melhor posição para que você flutue no vento. Depois é só colocar o equipamento básico e de segurança e você está pronto para brincar. Muito bem, é hora de aventura. Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.